Gina Wilson perguntou, qual é o significado daquele símbolo nas capas de seus livros? É o olho que tudo vê, por cima de um coração, e o coração por cima de uma árvore carregada de frutas, significando que aquilo que você está consciente e aceita como verdadeiro, se realiza por si só. Uma versão é a imagem do que está em Provérbios 23.7, quando lá se diz que, como o homem pensa em seu coração, assim lhe é. Alguém, chamada Marta, lhe enviou essa pergunta. Eu gostaria de estar casada, mas não encontrei o homem certo. Como posso usar a imaginação para atrair um bom marido para mim? O que você responderia a ela, se ela estivesse aqui agora? Apaixone-se pelo ideal do homem que deseja, e não por um homem específico, porque é o estado ideal que cativa a mente. Não restringe-se seu desejo de estar casada a um homem específico, mas a uma vida plena, rica e transbordante. Você deseja experimentar a alegria do casamento? Não modifique seu sonho, mas o aprimore, tornando-o mais encantador. Em seguida, condense seu desejo em uma única sensação ou ato que implique sua realização. Neste mundo ocidental, uma mulher casada usa uma aliança no dedo anular da mão esquerda. E mais nasce grávida? Não significa que você está casada, só porque está grávida. E mais nasce tendo relações com o homem, ou que ele a beija, não significa estar casada com ele. Mas uma aliança de casamento em seu dedo anular sim. Relaxe uma potrana confortável, ou deite-se de costas, e entregue-se a um estado semelhante ao sono. Então, assuma a sensação de estar casada. Imagine uma aliança em seu dedo anular. Toque nessa aliança. Gire ela ao redor do seu dedo. Olhe para ela com os olhos da sua mente. Mantenha sua atenção nela, até que ela alcance a nitidez e a sensação de realidade. Perca-se tanto nessa sensação da aliança em seu dedo, que quando abrir os olhos, ficará surpresa por ela não estar lá de verdade. No caso dos homens, que também querem arrumar uma parceira. Se você for um homem que não costuma nem pensa em usar uma aliança, pode imaginar algo similar a ter uma aliança que signifique compromisso com alguém. Pergunte-se como se sentiria se tivesse uma esposa para cuidar. Assuma a sensação de ser um homem felizmente casado neste momento. John Murdoch quer saber o que deve fazer para ter pensamentos criativos, como os necessários para se tornar um bom escritor. O que ele deve fazer? Deve supor que a história já está escrita e aceita por uma grande editora. Ele deve combinar a ideia de ser um escritor com a sensação de satisfação e repetir a frase, não é maravilhoso? Ou obrigado, 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 várias vezes, até se sentir bem sucedido. Ou imaginar um amigo, o parabenizando. Existem inúmeras maneiras de se imaginar como um escritor de sucesso. Quando ele finalmente aceitar esse sucesso, então o sucesso de fato pode vir até ele. Ele não deve pensar em receber inspiração para escrever, mas viver e agir como se fosse agora o autor que tanto deseja ser. Deve antes assumir que tem esse talento para escrever. Deve antes pensar no padrão que deseja exibir externamente. Se ele escrever um livro e ninguém estiver disposto a comprá-lo, não há satisfação nisso. Então ele deve agir como se as pessoas estivessem ansiosas para ler seu livro. E viver como se não conseguisse produzir histórias ou livros rápido o suficiente para atender a tanta gente que quer ler suas obras. Se persistir nessa suposição, tudo o que for necessário para alcançar seu objetivo logo florescerá. E o que era suposição vira materialização ou fato? Alguém que se identificou apenas como Sr. J.M. pergunta Como imagino audiências maiores para minhas palestras? Posso responder melhor compartilhando a técnica usada por um professor muito habilidoso que conheço. Quando esse homem veio pela primeira vez para este país, começou a falar em uma pequena sala na cidade de Nova York. Embora apenas 50 ou 60 pessoas frequentassem sua reunião de domingo de manhã e elas se sentassem na frente, esse professor ficava no pódio e imaginava uma vasta audiência. E então ele dizia em seu pensamento para o espaço vazio. Vocês podem me ouvir aí atrás? Hoje esse homem fala no Carnegie Hall, em Nova York, para aproximadamente 2.500 pessoas, todos os domingos de manhã e quarta-feira à noite. Ele queria falar para multidões. Ele não era modesto. Ele não tentava enganar a si mesmo. Mas construiu uma multidão em sua própria consciência. E as multidões vinham. Então o que posso dizer para o J.M. é... Fique diante de uma grande plateia. Dirija-se a essa plateia. Sinta que está no palco. E esse sentimento vai trazer tudo o que for necessário para que isso de fato aconteça. Pamela Jones pergunta. É possível imaginar várias coisas ao mesmo tempo? Ou devo limitar minha imaginação a um desejo? Pessoalmente, gosto de limitar meu ato imaginativo a um único pensamento. Mas isso não significa que vou parar por aí. Ao longo do dia, posso imaginar muitas coisas. Mas em vez de imaginar muitas coisas pequenas, sugiro que você imagine algo tão grande que inclua todas as coisas pequenas. Em vez de imaginar riqueza, saúde e amigos, imagine estar extasiado. Você não poderia estar extasiado e sentir dor. Você não poderia estar extasiado e ser ameaçado com um aviso de despejo. Você não poderia estar extasiado se não estivesse desfrutando de uma medida completa de amizade e amor? Como seria o sentimento de estar extasiado sem saber o que aconteceu para produzir esse êxtase? Reduza a ideia de êxtase à sensação única de não é maravilhoso? Não permita que a mente consciente e racional pergunte o porquê. Porque se o fizer, começará a procurar causas visíveis e então a sensação será perdida. Em vez disso, repita várias vezes. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Suspenda o julgamento sobre o que é maravilhoso. Capture a única sensação de maravilha de tudo isso. E coisas acontecerão para testemunhar a verdade dessa sensação. Eu prometo a você, isso incluirá todas as coisas pequenas. Kenneth Wright pergunta Com que frequência devo realizar o ato imaginativo alguns dias ou várias semanas? No livro de Gênesis se conta a história de Jacó lutando com o anjo. Esta história nos dá a pista de que estamos procurando que quando a satisfação é alcançada, nada mais precisa ser feito quanto a meditar sobre o bem almejado. Quando o sentimento de realidade é seu, então o trabalho de plantio foi feito? Como devia ser feito? O desejo de repetir o ato da oração é perdido? Tendo sido substituído pelo sentimento de realização, você não pode persistir em querer o que você já tem. Se você assume que é o que deseja ser até o ponto de êxtase, você não deseja mais. Seu ato imaginativo é tanto um ato criativo quanto um ato físico. Pois assim como o homem tem filhos de sua própria espécie, seu ato imaginativo o transforma na semelhança daquilo que se imaginou. No entanto, se você não alcançar o ponto de satisfação, repitação várias vezes, até sentir como se tivesse tocado nisso, e até atingir a sensação de não precisar mais pedir por isso ou desejar isso. Pois não se continua com fome, depois que a barriga está cheia. Música 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 Música